E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? A série Bridgerton na Netflix costuma aderir a algumas mudanças na trajetória da história dos personagens. Mas eu acho que essa mudança que a gente vai discutir no vídeo de hoje é a maior delas. E aí vocês decidem se vocês gostaram ou não dessa mudança, tá? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, tá? Porque eu posto muito vídeo por lá também. Inclusive, acabei de lembrar que eu esqueci de postar um tch... Já tô indo, galera. Essa terceira temporada de Bridgerton inovou ainda mais. Isso porque eles contaram a história principal do Colin e da Penelope, mas também começaram a introduzir realmente a história da Francesca e do John. Ou seja, dois livros em uma temporada só. Mais ou menos dois livros, mas eu já explico essa parte. Posso que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. O que muita gente não sabe é que eles fizeram isso na primeira e na segunda temporada também. Por exemplo, na primeira temporada a gente conhece a história da Daphne e do Simon. Mas a gente tem um personagem ali que ele só vai aparecer no quinto livro de Bridgerton do romance da Eloise. Que é a Marina. Ai, Mariana Marina, que é o casal da Eloise. Não, não é Marina. Mas ela faz parte essencial da história. Outra coisa que eles fazem é mesclar situações dos outros irmãos ou de outras pessoas da sociedade com a narrativa central da história do casal. O que não acontece nos livros de Bridgerton. Nos livros a gente só tem o ponto de vista do casal principal. Ou seja, esse livro do Colin e da Penelope, ele só tem os pontos de vista da Penelope e do Colin. Fora isso, a gente não sabe de rainha, a gente não sabe de Benedict, a gente não sabe de Eloise. Nada. Mas vamos passar pra esses pontos que eu vou explicar pra vocês. Na primeira temporada a gente conhece a personagem da Marina. E ela é uma prima distante ali dos Featherington e a gente descobre que ela se apaixonou por George Crane e está grávida dele. O que na primeira temporada gera um super conflito porque ela acaba recebendo uma carta do George forjada pela senhora Featherington, né, a Porte, dizendo que ele não a ama mais e tudo mais depois de um longo tempo sem receber cartas dele. Mas a gente acaba descobrindo que o George Crane faleceu em batalha. Depois que o seu irmão aparece, né, no finalzinho ali da temporada pra desposar a Marina depois que ele descobre que ela está grávida. Que é o Philip Crane. Inclusive, ela tem todo lá uma pretensão de casamento com o Colin, que não acontece no livro. E na segunda temporada a gente tem a visita do Colin já na casa dos Crane. Ela tá segurando o bebê e ela até chega a falar Ah, esse daqui é o Oliver e a Amanda tá dormindo. Ou seja, ela estava grávida de gêmeos e agora temos gêmeos ali, filhos da Marina. Não pensem que tudo isso foi infundado. Porque ela existe no livro, inclusive os gêmeos também existem no livro. Mas em circunstâncias completamente diferentes. Diferente da série, a Marina só vai aparecer no quinto livro de Bearderton, que é o livro da Eloise, para ser Philip com amor. A gente não tem muitos vislumbres da trajetória da Marina antes desse livro. Então a gente não sabe como ela conheceu o ser Philip. A gente não sabe como que ela engravidou. A gente não tem esse panorama da vida dela antes. Ou seja, ela não se apaixonou pelo Colin e ela também não é uma prima distante dos Featherintals. Ela não foi para a casa dos Featherintals para poder passar a temporada. Eu tô passada, chocada. As únicas informações que a gente tem sobre ela é que ela sempre foi uma pessoa mais tímida, mais cabisbaixa, sempre parecia estar muito triste com a vida. Então ela se casou com o ser Philip e teve dois filhos dele. Ou seja, não tem George na jogada não. É do Philip mesmo, os dois filhos. E depois que ela teve os dois filhos, ela acabou caindo numa depressão profunda. É o que dá a entender no livro, embora eles não usem a palavra depressão. Até que um dia o ser Philip encontrou ela no lago, afogada. O que dá a entender que ela acabou tirando a própria vida. E ela deixou assim dois filhos, né? Os gêmeos, o Oliver e a Amanda, com o pai, o ser Philip. Como a Marina era uma prima distante dos Featherintals, e a Eloise já tinha tido contato com ela poucas vezes, ela acabou sabendo da morte da Marina e escreveu algumas cartas de luto para o ser Philip. Algumas não, ela escreveu uma carta desejando, né? Desejando não é, os sentimentos dela e tudo mais. Só que em um determinado momento eles começaram a trocar mais cartas. A coisa foi assim, se avolumando. Tanto que no livro do Colin com a Penelope, a gente tem várias situações em que a Penelope e até o Colin perguntam por que ela está com as mãos tão sujas de tinta. Para quem ela escreve tanto no quarto dela? E é para o ser Philip. Já passou alguns anos da morte da Marina, E os filhos do ser Philip estão lá com os seus oito, sete anos, se eu não me engano. E aí precisa, ele quer encontrar uma nova esposa para poder cuidar dos filhos dele. E é aí que a gente vai conhecer toda a história da Eloise e tudo mais. Eles já estão introduzindo o ser Philip desde a primeira temporada. Embora ele não apareça nas próximas, provavelmente vai chegar um momento em que vai ter a temporada da Eloise e a gente vai falar, olha ela ficando lá com aquele cara da primeira temporada, sabe? Eu não sei se eles vão seguir essa trajetória da Marina morrendo e tudo mais. Não sei se ela vai morrer dessa forma, pode ser de uma ou outra também. Mas essa é a história principal e a gente pode esperar alguma coisa parecida com isso na temporada da Eloise. Mas vocês veem como eles já começam a introduzir outros personagens importantes desde o início? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A mesma coisa está acontecendo com a história da Francesca. Na série a gente conhece o momento em que a Francesca está debutando na sociedade e tem vários pretendentes, é o diamante ali, né, da rainha e tudo mais. E o momento é em que ela conhece o John Starling, que vai ser o marido dela. No livro a gente não tem muitas informações sobre essa história, sobre a Francesca debutando, sobre ela conhecendo o John Starling. Então basicamente poderia acontecer de qualquer outra forma. A gente só sabe que ela se identificou muito com o John, até porque ele morava longe e ela precisaria cuidar de uma casa sozinha. Ela sempre quis, ela sempre gostou dessa paz, né? Ela é uma das irmãs que não gosta muito de morar com tanta gente. O que está tudo bem também, ela não deixa de amar menos os irmãos dela por conta disso. E mesmo que a gente não tenha muitas informações da Francesca com o John nesse comecinho, isso vai ser extremamente importante para a história da Francesca, porque a história da morte da Francesca não acontece nesse início onde ela conhece o John. Porque o par romântico dela não é o John. O par romântico dela é o Michael Starling. E eu nem queria dar muitas, assim, muitos spoilers sobre isso, porque eu quero influenciar vocês a lerem o livro, né? Porque o livro é muito bom, é o meu livro preferido de Bridgerton. Mas eu gosto desse contexto que eles vão dando na série, porque a gente já fica imerso no universo, na história principal, desde muito antes. Por exemplo, até o Colin e a Penelope, mesmo que muita gente tenha falado que o desenvolvimento deles foi muito rápido nessa temporada, o que muita gente não percebeu é que a Penelope já gostava do Colin há muito tempo. E que embora o Colin não apresentasse esse tipo de sentimento por ela, ele sempre conviveu com ela. Então, esse amor foi um clique para ele. Foi uma sensação de, putz, algo mudou, eu mudei, ou a Penelope mudou. Enfim, agora eu vejo ela de uma forma diferente. Mas isso já vem sendo construído desde a primeira temporada. Outra coisa muito importante é a família da Cressida nessa terceira temporada. A gente vem conhecendo muito mais a mãe dela, né? E o pai também, e como que é toda essa pressão em relação ao casamento para a Cressida. E que talvez ela não seja tão má assim e tudo mais. Mas a gente sabe que a mãe da Cressida tem o nome de Araminta. E esse nome é extremamente importante para o terceiro livro de Bridgerton, que é o livro do Benedict e da Sophie. Então, pode ser que a gente já tenha alguma relação aí com o terceiro livro, e que a gente só precise aprofundar um pouco mais para entender como que vai ser a temporada dos Outros Irmãos. E eu digo uma coisa para vocês, tá bom? Eu acredito que até a temporada da Hysent já pode estar sendo introduzida. Então, chegamos à conclusão de que é mega importante a gente ficar de olho nos arredores ali do casal principal. Pistas podem estar sendo colocadas para a gente, e a gente nem imagina. Então, que tal a gente usar os comentários aqui para deixar todas as nossas teorias do que pode acontecer nas próximas temporadas, e até na parte 2 de Bridgerton. E quem você acha que vai ser o próximo irmão a ser abordado na próxima temporada? Eu tenho uma leve impressão de que pode ser a Francesca. Mas eu queria muito que fosse o Benedict, gente. Juro, não aguento mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você pode assistir a minha playlist de Bridgerton aqui no canal, que é essa aqui em cima. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui embaixo. E, claro, não esquece de se inscrever no canal, tá? Clica aqui em cima na minha bolinha e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.